E aí, censuradas! Hoje eu tô aqui pra falar sobre filmes lésbicos, que eu sei que é um tema que vocês amam, só que eu vou ser mais específica ainda, e falar sobre protagonistas negras dentro desses filmes. Mas antes de começar, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações pra ver os 4 vídeos que nós temos por semana, e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Além disso, se vocês quiserem mandar alguma coisa, cartinha, presente, é só olhar a minha caixa postal que vai estar aqui na descrição, tá bom? Então, vamos pro vídeo! O primeiro filme que eu vou indicar hoje se chama Pariah, e é de 2011. Ele conta a história de Alike, que é uma garota negra de 17 anos, que tá vivendo o drama da autoaceitação. Ela vive em um ambiente familiar muito conservador, tem sua vida amorosa bem inexplorada, e a sensação constante de que todo mundo sabe seu segredo. Mas aos poucos, a Alike vai se sentindo confortável em assumir seu papel de lésbica, e em usar roupas masculinas largas, que é o que ela gosta. Mas o mais importante de tudo, é que o filme mostra como ser lésbica vai ganhando contornos diferentes, de acordo com o lugar que você ocupa na sociedade. O próximo filme é de 2008, e se chama Black Woman. Ele é um documentário longa-metragem, focando na vida de lésbicas negras de várias origens. Isso ocorre através de entrevistas com essas mulheres, falando sobre diversos temas, como relacionamento, religião, preconceito, ativismo, juventude negra, anciãos negros, sexualidade, visibilidade, identidade de gênero, raça, enfim. Mas a questão principal desse filme é mostrar o que significa chamar-se preta lésbica hoje em dia. Agora eu vou falar sobre dois filmes que são da mesma diretora. O primeiro é o mais antigo, é de 1996, e se chama The Watermelon Woman. E ele se tornou uma referência na representação de lésbicas negras no cinema contemporâneo. Ele conta a vida de Cheryl, que é uma jovem negra lésbica, que mora na Filadélfia e trabalha com a sua melhor amiga, Tamara, em um projeto cinematográfico. Ela faz uma vida sobre a sua busca por uma atriz negra da década de 30, que era chamada de Mulher Melancia, ou seja, The Watermelon Woman. E aí ela começa a descobrir várias pistas sobre essa mulher, vai chegando perto do seu paradeiro, e começa a supor também algumas coisas que aconteceram na época, como, por exemplo, um relacionamento entre a Watermelon Woman e uma das poucas diretoras de Hollywood, que, no caso, era uma mulher branca. E ao mesmo tempo, ela mesma, a Cheryl, acaba tendo também um relacionamento com uma mulher branca, e essa questão vai balançar um pouco a amizade dela com a Tamara. Já o próximo filme dessa diretora fala sobre uma realidade um pouco mais obscura, que é sobre as lésbicas negras presidiárias. Ele é de 2001, se chama Stranger Inside, ou Surpresas do Destino. E uma coisa muito interessante desse filme é que, para escrever o roteiro de uma forma bem real, a diretora trabalhou lado a lado com presidiárias norte-americanas. Ele conta a história de Treasure, que é uma garota que pensava que a sua mãe estava morta. E aí, um dia, ela descobre que, na verdade, ela está em prisão perpétua. E aí, ela começa a fazer de tudo e se meter em confusões para também entrar nessa mesma prisão e encontrar a sua mãe. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outros temas específicos, tipo filmes de tal país, ou filmes que abordem tal questão, algo que eu não costumo falar muito aqui, pode me pedir nos comentários, que eu vou procurar para ver se eu consigo trazer para vocês. E se você chegou até aqui, não esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, e também se inscrever no meu outro canal, que se chama Vicky Fiquinha Atriz, e também está aqui na tela, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho